Qual a missão hoje? Treinar esse jovem rapaz. Eu sempre gosto de comandar. Eu sempre gosto de comandar. Eu sempre gosto de comandar no livro. Eu sempre gosto até no talo meio. Até no baixo. Dois. Mais um. Só mais um. Vamos pro olho. Fora! Vamos! Vamos! E aí, chega aqui comigo. Tem um segredo exclusivo pra você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá pra você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve lá. Fala pessoal, diretamente da Dark House. Sou ninja e me deram uma missão especial hoje, sabia? Qual a missão hoje? Treinar esse jovem rapaz. Tá bem, mano? Jovem demais, mano. É isso aí. Por enquanto tá. Por enquanto. Novamente uma missão de perna aí, né? Treino de perna. Leg dayzinho. É que nem eu falo, eu sempre falo. Eu apago, mas eu não arreglo não. Eu tô ligado. Eu tô tão ligado que até me chamaram pra fazer isso. Porque se não fosse assim, eu não tava nem aqui. É isso. Já te garanto, já te adianto logo. Eu apago no aparelho, mas eu não arreglo. Tô ligado, tô ligado. Mas ainda tem uma ajuda extra pra você. Ajuda qual? É, pra ver se você não apaga. Ah, isso daí, mano. É pesado. Sempre bem-vindo, hein? É, porazinho. Então lembrando que a dose é... É uma scoop disso aí? Não sei. Pode tomar dois. Pra ajudar, né? Vai precisar. Cadeira extensora, exercício monoarticular. Jogar bastante sangue no quadríceps. Sempre que for sair de aquecimento, nunca se leve a falha, tá? O que a gente quer aqui é só preparar o corpo. Não gastar energia pro trabalho que tá pra vir. A gente tem que manter essa energia lá. Porque o trampo vai ser pesado. Aí a ideia é que você vá com o seu corpo pra lá. Isso. Começou a sua mão puxando. Sabe? Sentindo ao lugar. Chega lá no ponto que dói mesmo. Fica 15... Beleza. 15 segundinhos, troca a perna. Fechou? Soltou o tornozelo, esquentou o quadríceps, esquentou a articulação de joelho. A gente vai vir pro primeiro exercício, que é realmente... Eu gosto de trabalhar sempre com o exercício principal do treino, tá ligado? Então o exercício de hoje, principal do treino, vai ser esse hack. Tá? Com o quadríceps solto, qual que é a ideia? Eu quero que a gente trabalhe profundidade hoje. Agachamento fundo. Então você vai afundar. Tá bom? Eu sempre gosto de colocar. Eu sempre agacho também. No livro, eu sempre vou até o talo mesmo. É lá embaixo. Então, posicionamento de pé. Abertura de pé, cara, tem que ser o que for confortável pra você. Tem gente que fala, ah, tem que ser na largura do ombro, isso aí não existe. Tá? Eu imagino assim, eu sempre falo pra galera, é bem didático, né? Imagina você dar um cagote no chão. Tá ligado? A posição que você ficaria confortável pra cagar no chão... Assim é a que deve ser o alaxamento mínimo. Provavelmente é a sua posição de agachamento, de pé. Tá? Esse pé esquerdo aqui, o diretor avesso não apoia. Esse dedo fica assim, esse esquerdo fica um pouco levemente girado pra fora. Se é o natural pra você, você sente bem, é isso aí, cara. Tá? E outra coisa, quando você fala de plataforma de rack, de leg press. Se você colocar muito alto o pé, por mais que você desça o movimento, imagina aqui ó, esse quadradinho é a plataforma, eu coloco lá alto. Por mais que eu desça, o meu joelho não vai dobrar muito. Se eu tivesse com o pé mais baixo na plataforma, meu joelho dobra mais. Se ele dobra mais, ele trabalha mais. Quadríceps. Exato. Tá? Só que é aquilo, você tem que dosar com o que você consegue ter de amplitude de calcanhar. Se você descer e seu calcanhar sair, aí já não é legal. Tem que ser mais um pouco pra cima. É. Então é isso que a gente vai dosando. Se a primeira série vai ser levinha, porque você vai sentir isso. Fechou? Só pra conhecer. Isso. Foi. Você tem feito o ranking dos seus temas? Sim, tem, tem. Tem isso. Geralmente você faz com essa altura de trava ou você não nega? Quando eu fiz um vídeo, realmente estava nisso aí. Nesse, no segundo. Tentar descer pro terceiro, pro primeiro, lá embaixo? Eu acho que descer demais. Consegue colocar lá? Tudo já arrumamos. Arrumamos o posicionamento de pés. Agora a gente encontra a carga pra ele poder começar os trabalhos. Tá? Eu imagino o seguinte. Se eu passo pra você num treino. Três séries de 8 a 12 aqui. Essas séries que você está fazendo pra encontrar a carga, pra aquecer. Eu não quero que conta. Exato. Entendeu? Um erro muito grande da galera é chegar e ver lá no treino 8 a 12. Aí faz, aí dava mais. Mas eu já contei. Agora tem mais duas séries. Tipo, não. Eu sempre passo uma série de reconhecimento, tudo bem? Qualquer exercício. E qualquer exercício que eu vou, tipo, ah, treinei, eu faço agachamento normal. Aí eu passo uma série, tipo, que não contou. Quando eu vi, essa aqui vai valer agora. Tipo, realmente, não me sinto bem pra fazer a série mesmo, pra dar o melhor na série. Aí realmente eu conto. É isso que a gente está tentando passar pro pessoal aí em casa. É a série de reconhecimento. Você pegar uma carga, começar a chegar na carga de trabalho, sentir o que é aquela carga, descansa, não se mata, guarda, descansa. E aí você começa a contar. Começa a contar, exato. Exato. Já me passo aí. Exato. 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 Up! Up! Se você vai lá em cima? Aí vai! Isso aí! Lá em cima da mão? Aí vai! Lá em cima da mão? Pera foda! Vamos! Lá em cima da mão! Vamos! Nove! Pera foda! Vamos! Dez! Travou? Morte! Dez! É a carga que a gente descobriu que é a faixa de 8 a 12 repetições, certo? A primeira você fez 12, a segunda você fez 10. E se chegou muito próximo da falha, é normal que vai tendo queda de repetição. Só que eu quero que a gente bata a meta de 12 repetições. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma série que eu vou pedir pra você me pagar prestações. A gente chama de cluster. Não foda o seu nome. O que importa é o que a gente faz. Tá? São 4 repetições, 10 segundos de descanso, 4 repetições. Então você vai me pagando de 4 em 4, pra gente ver a que é onde a gente vai. Tá? O importante é que a gente mata pelo menos 12. Então pelo menos 3 vezes a gente tem que fazer. Que é 4, 4, 8, 4, 12. É obrigatório. Isso. É obrigatório. Eu acho que você consegue fazer 4 blocos. Eu acho que você faz 4, 4, 4 e aqui a gente vai falhar em algum momento. Vai sair 2, 3, mais 2, 3, melhor que zero. Tá? Forte. Inspiração. Lembre-se. Força. Um. Força. Dois. Não economiza na subida. Força. Toda força. Três. Isso. Não economiza. Força. Guardou. Presta e volta. Força. Um. Força. Dois. Um. Três. Uma. Força. Guardou. E dez. Um. Um. Dois. Não economiza na subida. Toda força. Três. Isso. Concentra. Toda força. Alcanhar. Alcanhar. Guardou. Respira. Eu vou te ajudar nessa. É essa, mano. Força. Um. Dois. Mais uma. Só mais uma. Controle. Força. Vamos. 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 É isso. Vou tentar para extensor agora. Só que dessa vez não vai ser aquecimento. Tá ligado? Vai ser a série realmente de trabalho. Vai ser a série de trabalho. Vai ser a série de três séries. A primeira, não vamos contar. Uma série de reconhecimento. Quero que você sinta a carga. Volte a aprender esse outro padrão de movimento. Que não é mais aquele movimento. É esse. Descansa a cabeça. E aí a gente começa. Deixou? Vai tentar chegar também de novo. Oito a doze repetições. Vai. 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 Forte. Forte. Isso. Dois. Três. Quatro. Muito melhor. Cinco. Sustenta. Seis. Sete. Muito bom. Oito. Nove. Completa. Isso. De novo. Forte. Completa. Dez. Vamos. Força. Completa. Onze. Outra dez. Vamos. Vamos. Termina. 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 Ok. Deu. Bom demais. Porra, viado. Não responde nessa merda. É. Dá uma raiva. É que o termo falha, a palavra falha é foda. A gente fica... Caralho, a gente perdeu. Derrotada. É. Mas não. Na real, o que você tem que entender é que é você contra o seu músculo. Ele falhou, você ganhou. Você ganhou. Exato. Exato. Tá? É isso que você tem que pensar. Exato. Cada frase fora da porra. Ele é feito tipo... Eu quero que você leve isso pro seu coração. É isso. São coisas que às vezes não fazem muito sentido pra outras pessoas. Mas tipo, quando entra na sua cabeça, às vezes você coloca nas suas palavras e aquilo vai ressoar a sua vida inteira. Exato. Tá ligado? Cada série tá rolando. Cada série é uma série que vai mudar tudo. Não muda? Mudou. Deixa eu fazer um pouquinho de pêndulo. Qual é isso? Pendulo squat. É o agachamento pêndulo. A gente não vai usar mais muita carga. O que eu queria que você fizesse de força, você já fez. Agora eu só quero que você vença o desespero. Tá ligado? Ganhe algumas repetições. A gente vai equilibrar um pouquinho. Lembrando sempre que o resultado vem do equilíbrio entre intensidade e volume. A gente deu uma pancada na intensidade. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais o volume, que agora a força também já foi embora. Tá? A não ser que você tome mais uma dose de ela. Senta. Força. Isso. Força. É isso que eu quero. De novo. Vai relaxando. Força. Sete. Estou com você. Não desiste. Força. Toda a força. Toda a força. Ok. Mais uma. Então me mostra. Força. Completa. Trampo é seu, não é meu. Força. Força. Completa. Estica, 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 estica. Tá bom? Porra. Um pouquinho de estímulo de quadríceps. Sem segredo. Sem biciclete, sem técnicazinha. É o básico, bem feito, na vez de feijão. Que funciona. Que funciona. É isso. Agora agradecer, né, mano? Gostou? Gostei demais, porra. É o que importa pra mim. A perna agradece. Vai crescer, né? Agradece hoje. Amanhã não vai agradecer tanto assim. Vai estar dolorido pra porra. Mas é isso. É necessário, né? Valeu demais. Valeu demais. E é isso aí, mano. Vocês curtiram? Deixa o like aí. Comenta. Um vídeo mais comigo aí. Sei lá. Um treino de peito, de costas. Vocês que mandam. Vocês que mandam. Quero saber o que vocês querem ver aqui. Pra gente poder arrebentar com tudo. De perna ele já destruiu. Agora eu sei que escolhe o outro aí. A galera escolhe ali. E se vocês fizerem esses treinos, marca a gente. Eu gosto de ver também. É isso. Tamo junto, pessoal.